Agora eu vou acabar com a canseira de quem está procurando um veículo em boas condições. Está na JMR Veículo junto com o Pedrinho. Tudo bom, Pedrinho? Tudo jóia, Edgar. Você pode comprar um veículo usado aqui, mas olha, como você pode reparar, não sei se está dando para ver aí no vídeo, mas 89 para frente, 89, 90, 91, quer dizer, um carro praticamente novo. Sem dúvida. Você dá 50% de entrada e o saldo, os outros 50%, você parcela em até 6 vezes sem juros, só com a correção da TR. Isso, neste sábado e domingo, 50% e o restante em até 6 vezes. Só neste final de semana? Só neste final de semana, sem juros algum, só com a correção da TRD. E tem mais, você adquirindo um carro aí com a JMR Veículos, você ganha o certificado de garantia oferecido pela própria empresa, que garante o seu carro em 3 itens, motor, câmbio e transmissão por 60 dias ou 3 mil quilômetros, que é uma grande vantagem também. Você pensa que para por aí? Fala para eles que não para, Pedrinho. Não para por aí? Não para por aí? Tem o seguro também, você pode comprar o carro aqui, se quiser, você não é obrigado, mas se você quiser, você pode fazer o seguro, tem um stand aqui da Porto Seguros, fazendo o pessoal trabalhando, todo mundo com canizeta, tudo. E se você quiser fazer o seguro, além de pagar um preço já promocional, você ainda tem os itens que pode ganhar, como o brake light, o que mais? Revisão de freio, luz, farol, corta-corrente, são as vantagens para você adquirir um veículo aqui com a JMR. E tem importado também ali do outro lado, está vendo? Tem o Civic e também o Acorde da Rona. O Acorde, bom, é um dos veículos mais vendidos nos Estados Unidos, né? E esses carros você pode comprar com financiamento de até 24 meses. É a JMR Veículos, na Avenida Nazaré, 1420, no Ipiranga, 274-63-66, é o telefone. E eu vou lembrar mais uma vez para você que está esquecido e está vacilando, hein? 80 carrinhos, legal. 80 carrinhos para você comprar a partir de 89, são carros praticamente novos que você compra com todas essas facilidades, tá bom? Só nesse final de semana, de 9 até 6 da tarde, aproveita. JMR Veículos.